A Argentina é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. O país se destaca na produção de trigo e de carne bovina, além de contar com uma produção anual de cerca de 43 milhões de toneladas de soja e 40 milhões de toneladas de milho. Apesar dos números, os produtores rurais do país enfrentam atualmente um dos maiores desafios de sua história. Estimativas oficiais apontam que um terço da produção de grãos e cereais do país deverá ser perdida no ano de 2023, se traduzindo em um futuro ainda pior para a já combalida economia do país. Afinal, o que está acontecendo com a agricultura argentina? E quais serão os impactos dessa perda? Confira no vídeo de hoje! Juntamente com o Brasil e os Estados Unidos, a Argentina é protagonista na produção de grãos no Ocidente. Contando com a terceira maior produção de soja, e liderando as exportações de farelo e de óleo de soja para todo o mundo. Além da soja, a Argentina é um grande produtor de trigo, sendo responsável inclusive por mais de 50% do trigo consumido no Brasil. A Argentina é ainda historicamente uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo, tendo o maior consumo per capita do produto, e com a sua carne sendo internacionalmente reconhecida como uma das mais saborosas. Outros produtos agrícolas de grande destaque no país são o milho, o sorbo e a semente de girassol. É preciso voltar ao período entre o final do século XIX e início do século XX para entender um pouco sobre a história e a importância da agricultura na economia do país vizinho. Por conta de suas imensas planícies com áreas extremamente férteis, e de sua colonização espanhola, a criação de gado se intensificou e o país se transformou no maior exportador de carne bovina e de couro do mundo, fazendo com que sua economia experimentasse um verdadeiro salto no começo do século XX, se traduzindo em uma renda per capita que à época era similar à de países como França, Itália e Japão. Toda essa prosperidade atraiu imigrantes de várias partes da Europa que buscavam melhores condições de vida na jovem nação sul-americana, em especial Itália, Espanha e Alemanha. A Argentina chegou até mesmo a competir com os Estados Unidos por esses imigrantes. A geografia do país contribuiu para a infraestrutura de escoamento desses produtos. A maior parte de suas regiões agrícolas está localizada próxima ao Rio da Prata, tornando barata e ágil a exportação para o resto do mundo. A riqueza conquistada através da agricultura permitiu que o país investisse em frentes importantes como educação, saúde e infraestrutura, além de ver seu parque industrial se multiplicar. Um sistema de educação pública foi criado, reduzindo drasticamente os índices de analfabetismo da população. Milhares de quilômetros de ferrovias foram construídos país afora, além da modernização da cidade de Buenos Aires, que contou com a primeira linha de metrô da América Latina, construída no ano de 1913. Assim como o resto do mundo, mesmo contando com um bom ambiente econômico, a Argentina não passou imune pela crise de 1929, fazendo com que o setor agrícola sofresse drasticamente com a queda nas exportações. Já no final do século XX, a agricultura argentina passou por uma transformação que afetou também Brasil, Estados Unidos e países menores da América do Sul, como Paraguai, Uruguai e Bolívia. A produção de soja era agora a bola da vez. A China aumentava sua demanda pelo produto, e os preços internacionais dispararam rapidamente. Assim como no Brasil, a soja se tornou o principal produto de produção e exportação da Argentina. Mas com todo esse histórico de potência agrícola, por que o setor vive hoje seu pior momento? As explicações passam basicamente por dois pontos principais, as políticas adotadas por diferentes governos, e mais recentemente, as condições climáticas. Ainda na primeira metade do século XX, o governo do populista Juan Domingo Perón passou a privilegiar a indústria ao invés da agricultura. Perón também introduziu políticas sociais que fizeram o Estado passar a ser protagonista na economia, aumentando os impostos para todos os outros setores econômicos, com a agricultura não ficando de fora. Com os gastos do governo aumentando, a Argentina viu surgir um problema que nunca mais abandonou o país, as altas taxas de inflação. Desde o governo de Perón, passando pelo período militar, até o recente período do kirchnerismo, a inflação vem assolando a Argentina. No mês de março de 2023, o país registrou a incrível taxa de 102% de inflação, uma das maiores taxas do mundo. Dentre os principais motivos dessa alta inflação estão os altos custos governamentais. Um país que gasta mais do que pode arrecadar, passa a imprimir dinheiro e demandar altos empréstimos internacionais. O reflexo dessas ações é naturalmente a desvalorização de sua moeda. Apesar de contar com uma economia diversificada e com um grande parque industrial, as exportações agrícolas são uma das principais fontes de entrada de dólar no país, sendo essenciais para o pagamento da alta dívida externa. Mais da metade das exportações realizadas pelo país são provenientes do campo, com destaque para a soja, que além de ser exportada em grãos, é também processada nas várias indústrias de moagem existentes no país, sendo transformada em farelo. De onde pode ser utilizada na indústria alimentícia e na alimentação de gado mundo afora, além do muito utilizado óleo de soja. Outro forte produto de exportação argentina, muito importante para nós brasileiros, é o trigo. Segundo dados da Embrapa Trigo, o Brasil consome cerca de 12 a 14 milhões de toneladas do produto por ano, enquanto a produção nacional é de 9 milhões. Cerca de 70% do trigo que o Brasil compra para suprir sua demanda tem como origem as fazendas argentinas. Segundo dados do Ministério da Economia da Argentina, as exportações renderam o equivalente a 88 bilhões de dólares ao país, sendo 55 bilhões só de produtos como soja e óleo de soja, trigo e carne bovina. Com todos esses importantes dólares de exportações entrando no país, é de se esperar que o endividado governo cobre altos impostos do setor. Segundo a Federação Agrícola para o Desenvolvimento da Argentina, o estado fica com cerca de 67% de cada dólar gerado pelos produtores rurais. E o que acontece quando um país já assolado por uma crise financeira, onde o agronegócio tem que lidar com a alta carga tributária, enfrenta uma severa crise climática nunca vista antes, onde uma seca catastrófica faz a produção de grãos cair 30%. Nos últimos três anos, a Argentina vem sofrendo com o fenômeno climático Laninha, que causa falta de chuvas nas principais regiões agrícolas do país, causando prejuízos e quebras de safra. Porém, neste ano a seca chegou a um patamar insustentável, com o país registrando temperaturas de 40 graus durante o mês de março. Segundo as bolsas de cereais de Buenos Aires e Rosário, é esperado que um terço da produção de soja e de milho, e quase 40% da produção de trigo sejam perdidas, causando perdas gigantescas que vão superar a casa dos 15 bilhões de dólares. As lideranças do agronegócio enviaram um pedido de ajuda ao governo argentino, argumentando que se um plano de resgate para os agricultores afetados pela seca não for aprovado, cerca de 30 mil destes produtores irão desaparecer. Os envolvidos pedem que o governo reduza as altas taxas cobradas nos impostos, além de ajuda financeira nos casos mais drásticos. A crise vivida pelo agronegócio argentino é algo que afeta não somente a vida dos nossos vizinhos. A quebra de safra do trigo, que tem como principal destino o Brasil, deverá afetar os preços dos alimentos em nosso país. Com uma quantidade menor de soja no então terceiro maior produtor do mundo, os preços dessa commodity naturalmente sobem, ocasionando aumento no preço de alimentos em geral, visto que a soja está presente na alimentação de animais destinados ao abate, e na fabricação de diversos produtos alimentícios. O péssimo cenário vivido atualmente pelo agronegócio argentino nos lembra o quão difícil é a vida do produtor rural, independente de sua nacionalidade. Resta agora saber se um governo que tanto depende do agro, irá tomar providências para resgatar o setor mais importante de sua economia. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!